Olá a todos e muito obrigado pela presença. Eu gostaria, naturalmente, de começar a agradecer à professora Isabel Norte Vargas, que com enorme curiosidade aceitou apresentar este livro, com muito minha honra, e agradecer-lhe também a professora que foi aduente no meu projeto de doutoramento no final do ano passado, e, portanto, agradeço-lhe também as sugestões que na altura me fez, e que estão sempre valiosas para o trabalho que estou a realizar neste momento. Naturalmente, agradecer à doutora Alexandra Louro pelo empenho e pela aposta da editora na publicação deste livro. Eu não vou alongar muito, mas gostava apenas de dizer duas ou três coisas. Referir o enorme desafio constituído para mim em realizar esta investigação, desde logo, porque a importância dos meios de publicação social é sucessivamente referida nos pontos sobre o período revolucionário, nomeadamente no contexto das intensas lutas travadas, em torno da definição do tipo de regime implementar em total. A este respeito, casos como o do Jornal da República, da Rádio Renascença ou do Diário de Notícias, são talvez os mais emblemáticos, mas se os dois primeiros já haviam sido estudados, o centro referido como pleno caso dos saneamentos no Diário de Notícias, curiosamente, ainda não tinha sido aprofundados. Quando iniciei esta investigação, naturalmente lento a ampla bibliografia que existe sobre a Revolução, pouco mais descobri, além de que este caso se tratava de mais um, inserido nas lutas então travadas e que comunhou no saneamento de parte da redação do jornal, no período de maior radicalização do processo revolucionário português. Um saneamento que refira-se, já não se enquadrava na vaga de saneamentos alicerçais em legislação que atingiu os diversos setores da sociedade portuguesa, integrando, logo após o golpe militar, e que pretendia afastar todos aqueles que, integrando o setor público e privado, colaboraram com o regime de posto. Mas derivava-se da própria evolução do processo revolucionário, refeitindo as lutas políticas entre correntes político-ecológicas distintas. É então que me deparo com o envolvimento de partidos políticos, de figuras políticas e militares, com uma ampla mobilização dos trabalhadores do setor de informação, que se traduziu em múltiplas tomadas de posição, comunicados, reuniões, conferências de imprensa, debates, uma manifestação na Avenida Liberdade, e até uma reunião entre o Presidente da República, o General Costa Lourdes e os diretores do jornal. Em suma, um processo complexo, que foi amplamente acompanhado pela imprensa da época, e que, em meu entender, merecia ser explicado e analisado. Fazer esta investigação foi também desafiante, pelo facto deste episódio ser ainda hoje alvo de diferentes interpretações, e continuar na memória de quem viveu o período. Trata-se de um caso que envolve muitas emoções, e que foi muito duro e marcante para quem não participou. Eu pude comprovar isso, à medida que fui contactante com os protagonistas, mesmo passados quase 40 anos sobre estes acontecimentos. Para mim, que nasci mais uma década depois de tudo isto, foi também desafiante, e um privilégio, contactar com os atores desta história. Este livro ficaria, sem dúvida, mais pobre, sem os seus testemunhos, que me permitiram obter informações novas, e clarificar até aspectos mais ambíguos, ao mesmo tempo que ajudaram a sentir, pelo menos, um pouco o pulsar da revolução, para usarem a expressão de um conhecido livro, sobre o período. Foi muito importante perceber como os protagonistas olham, quatro décadas depois, para o episódio, e como abordaram determinados aspectos. E eu procurei entrevistar jornalistas representativos dos diversos falares nesta questão, mas também alguns que não estavam diretamente ligados ao caso. E em relação a alguns aspectos curiosos, por exemplo, as diferentes posições que, agora, os atores desta história revelaram, quanto à divulgação do documento dos 30 no exterior do jornal, que foi o ponto de partida para o processo, e que foi, aliás, também a principal razão apontada para o saneamento dos jornalistas. Mas também, os relatos das atividades, da atividade, da comissão de inquérito ao caso, sobre o qual pouco se sabia, e acho que dificilmente se sabia, se não se contactasse com os jornalistas, e não só os jornalistas, trabalhadores de jornal, que integraram esta comissão de inquérito. Os resultados eram conhecidos, mas faltava perceber como tinham sido obtidos, e como o processo havia decorrido. E, portanto, as entrevistas foram fundamentais para clarificar estas questões, mesmo que muitas delas continuam a ser alvo de algumas contradições, como um livro também relatado. Finalmente, devo referir e realizar esta investigação, constituído também um desafio acrescido, uma vez que, apesar de que a história dos médios e dos jornalistas ter conhecido nos últimos anos o considerável desenvolvimento, e o professor Isabel Valmes referiu precisamente isso, o período revolucionário em relação à comunicação social continua, em grande medida, por estudar. E aqui devo salientar o pioneirismo dos trabalhos de Mário Mesquita, Rui Calho e João Figueira, que foram, aliás, fundamentais para a minha investigação. Este é um período muito rico, e ainda com muitos aspectos inéditos por investigar. Este livro pretende precisamente ser mais um contributo para a compreensão do papel da imprensa na transição portuguesa. Assim desperte a vossa atenção. Muito obrigado a todos.